Música Eu sou produtor há mais de 10 anos, planto com a JTI e faz uns 5, 6 anos por aí foi quando eu conheci a DET lá e a tecnologia da JTI lá, que seria o forno de carga contínua. Música O funcionamento dela é, são colhidos 80 gramas por dia, todos os dias, a partir do momento que tu liga ela, todos os dias tu colhe 80 gramas de fumo e segue a colheta, até terminar de colher. Música Na estufa tradicional o cara tem que encher ela, colher, e encher ela toda num dia só, né? E na carga contínua não, tu colhe parcelado, né? Tu acaba colhendo em torno de 8, 9 mil pés de fumo por dia. Mudou que em vez da gente colher, encher a estufa toda num dia só, assim a gente colhe parcelado, todo dia tu colhe 80 gramas, né? Aí tu começa a colher parcelado, tu acaba trabalhando menos e tendo mais rendimento no serviço. Música Dá bastante redução de custo, né? Principalmente na mão de obra, que é o que dá mais custo, né? Na colheta. E tem redução de custo também com a lenha, que a lenha economiza muito a lenha. E a própria energia, que ele consome energia, mas é pouca energia, não é um alto consumo. Música Eu uso aqui adubação verde, eu costumo usar de verão. Inclusive esse ano eu fiz adubação verde de feijão de porco e trigo moriço e capim sudão. E aí eu desseco ela e já entro com a adubação de inverno, que eu usei nabo e aveia preta e aveia ucraniana, né? A adubação verde é uma coisa, assim, fundamental nos dias de hoje, porque ela acaba te dando uma produção melhor, mais homogênea e tu reduz custo com fertilizante, né? Onde tu faz uma adubação verde bem feita, tu acaba usando menos fertilizante e menos defensivo e tem uma produção melhor. Música